Velocross News, oferecimento MX Parts, Brasil Race, Vitória Móveis Planejados, 5 Factory Concept, Mundo e Pé, suprimentos industriais, gringa MX. A cidade de Naviraí, no Mato Grosso do Sul, recebeu nesse final de semana a sexta etapa da Copa MS de Velocross. A prova aconteceu na pista do motoclube localizada ao lado do Balneário Municipal de Naviraí. Um verdadeiro paraíso para os amantes do motociclismo, com lindas belezas naturais. As primeiras provas aconteceram por volta das 11 horas, com as primeiras largadas do dia. O evento mais uma vez foi consagrado com um bom público e vários pilotos de toda a região vieram prestigiar essa etapa da Copa MS em Naviraí. O organizador, Marcelo Chumugiri, ressalta a importância desse evento para a comunidade e para o esporte. Nós temos um padrão de qualidade na Copa MS, que a gente preza muito pela pista, pelos box e atendimento ao piloto. E aqui na Naviraí tudo isso acontece, pelo trabalho que o motoclube realiza dentro da pista, com apoio de algumas empresas e também da prefeitura, para deixar a pista toda dentro dos padrões da Copa MS. A parte dos box também, tudo gramado, os banheiros, área bem sombreada. Então está bem bacana o evento aqui, por isso que a gente acabou voltando, fizemos a primeira etapa e agora a semifinal aqui na Viraí. São 20 categorias, então são a pontuação, primeiro 25 pontos, 22, 20, 18, então ela fica bem próxima, então provavelmente muitas categorias vão ser definidas na final. De cabeça eu não recordo agora, porque elas são 20 categorias, são bastante categorias, quem é quem hoje dentro do campeonato, mas com certeza vão ter várias categorias que vão ser decididas lá em sete quedas. Um dos responsáveis pelo motoclube off-road de Naviraí, falou para a gente qual é a importância para o motoclube, para a Naviraí, a realização dessa etapa do campeonato. Significa muito, principalmente para mim, que eu sou um ex-piloto, pai de piloto. Para nós essa organização aqui, esse evento, ele é de uma valia tão grande que a gente não ganha nada com isso aqui, entendeu? Dinheiro financeiramente esquece, mas só o que preenche o ego da gente, fazer uma prova dessa para o meu filho, para o filho dos outros que tem por aqui, que vem de fora, isso é muito gratificante. A competição é acirrada? A competição é acirrada, é amigo aqui fora, lá dentro não tem nada de amigo, a amizade acaba lá dentro. Pista impecável, vários pilotos acelerando forte, marcaram a sexta etapa da Copa AMS de Velocross em Naviraí. Quero parabenizar os organizadores, o Marcelo Chumugiri, toda a equipe do motoclube, agradecer os apoiadores, a prefeitura e toda a galera que ajudou nesse evento e foi muito bacana. Até a próxima, galera! Tchau!